Alô, alô, boa noite Alô, meu povo, a nós aqui de novo Um abraço pro pessoal de Volta Redonda Alô, Claudinei Valdinei se Dinei Tem mais Dinei e Dinei Dizem que é a turma dos Nei Valeu, Claudinei Um abraço pra você, pra Maria Ótima recuperação pra Maria Que Deus abençoe, que dá tudo certo Se Deus quiser Qualquer hora dessa a gente parece por aí Valeu? Ou então vocês parecem por aqui também Vocês é mais jovem, mais novo Mais fácil de viajar Eu já tô passando da minha idade Estamos aí na luta No trabalho aí, mexendo com as criações aí Um bezerrinho, um vaquinho Tirando o leitinho Mas esse dia eu tô chegando pra roça Fico dois, três dias sem larga Sinto vontade de tá Tá firme na parada É isso aí, um abraço pra vocês Claudinei Pro Natalino, é isso mesmo? Ô Natalino Ô, ô, ô Natalino, um abraço pra você aí Volta redonda aí Você falou que me conhece Mas não tô lembrado Quem é muita gente A gente jogou bola aqui no Campo do Leão Campo da Rua Nova Nacional Natalino, né? Eu conheço o Natalino Moro no Baixão Mas de qualquer forma Um abraço pra vocês aí Valô? Maria Dinei Claudinei Claudinei Cidinei Dinei E a turma do Dinei A turma da Neuza Um abraço pra todos Da Neuza Um abraço aí pro pessoal da Maria Valô? Dulce Arlete Rose Como é que é Rose? Rose Alô Rose É Manel Tuller Um abraço pra família Tuller Luciene Um abraço aí pro Capitão Capitão Tenente Sordado Cabo É um negócio assim É um nome assim É isso mesmo Um abraço pra todos vocês aí De Volta Redonda Quem mais tá faltando, hein? Laércio lá em Lafayette Alô Laércio Que um abraço pra vocês aí Alô Rose Eu falei que Rose Eu falei Daiane Lady Di Alô Lady Di Aquele abraço pra você Josimar, não é isso? Josimar Alô Josimar Aquele abraço A filha da Dulce Neto da Dulce Filha da Rose Não, da Da Lady Di Da Daiane Um abraço aí Mais quem tá faltando Mais quem, mais quem É muita gente Sem entender Não tá no papel aqui, ó Não é isso? Pra não esquecer do pessoal aí Mas de qualquer forma Um abraço pra todos Volta Redonda aí Acho que eu já falei Todo mundo, né? Ah não Da Neia A Neia Ô Neia Aquele abraço pra você aí A Neia Filha da Neia Esposo da Neia Sebastião Alô Sebastião Aquele abraço pra você Um abraço pra todos aí Mauro Ô Mauro Vicente Tantararã Tantã Robô gigante Mauro Um abraço pra você aí Pra seus filhos Filhos e filhas Netos e netos Um abraço pra todos aí Volta Redonda Acho que eu já Ailton Ailton Já falei Ailton da padaria Alô Ailton 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 E pra toda família Valeu Que eu esqueci A gente esquece de algum Filho da Neusa Luciana Ailton 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 Uma ótima, hoje é quarta ou quinta? Tem quinta É quinta-feira, acorda, Paulinho É, isso é um acordo, Paulinho Porque perde o rumo da meada O rumo do trem Ô, trem bom Trem bom sem mineiro, é isso aí Então, mais uma vez, um abraço aí pra todos Pessoal de volta de onda César, César Menotti Ô, César, aquele abraço pra vocês também Júlio César da Cairosa Aquele abraço, se é bom pra você, é bom pra nós Em alta velocidade, lá vai mais, garotinho, Flamengo Em alta velocidade, lá vai, Paulinho, tirou, tirou, gol Gol É do Flamengo É dele, é dele, é o Gabigol Aquele abraço, valeu, torcida Flamengo As bandanas do Flamengo São do Flamengo No maior estado do mundo No Maraca Que pena, o Flamengo ontem só empatou, hein Ei, meu Deus, mas tá bom Empatou a minha hora que eu perdi Mas tinha que ter ganhado ontem de goleada Dar um presente à torcida Nação rubro-negra De volta a dona do Rio de Janeiro Aquele abraço aí Todo o Brasil, não é isso? Valeu, gente Um abraço e com Deus Até a próxima, se Deus quiser Tchau, fui Passar uns vídeos aqui Daqui a pouco não mais outro vídeo E com Deus, até a próxima, se Deus quiser Maria, que Deus te abençoe hoje mais sempre Deus te abençoe a todos Da nossa família Que não é da nossa família também Um abraço pra todos aí Que Maria possa recuperar o mais rápido possível Maria, que Deus te abençoe você hoje mais sempre Estamos aqui, vão rezar essa noite Vão rezar daqui a pouco Que Deus te abençoe Que corra tudo bem com você Valeu, Maria Valeu, Claudinei Um abraço aí pra todos A turma do Ney Fique com Deus Até a próxima, se Deus quiser Tchau Tchau Tchau